O curso vai abranger um pouco do coach voltado para a área da saúde, como trabalhar a cultura organizacional na identificação dos problemas que a gente encontra dentro da rede de atenção à saúde. Ela, nesse momento, é muito importante para o município de Guamaré, que está trazendo esse trabalho para cá, porque ele vai transformar as ações dos funcionários. Hoje estamos em mais uma etapa do curso de educação permanente para os profissionais de saúde. Estamos iniciando hoje essa capacitação no centro de reabilitação para todos os profissionais de saúde que trabalham com a rede de proteção à pessoa com deficiência. Esse curso vem para somar, para que os profissionais possam se inteirar, se apropriar de como funciona a rede de atenção, para ver como as dificuldades que eles enfrentam e aí traçar as possíveis soluções para que isso resulte no melhor atendimento à população do Guamaré. Então, vamos lá.